Vamos bater um papo agora com o grande Ciro Robson Papinha, estreia segunda-feira, dia 31 de agosto. A gente não precisa apresentar o Papinha, né? Precisa, precisa, precisa. O Papinha é campeão de audiência. Ciro Vira da Costa. Campeão de audiência há muito tempo na televisão, domina há anos o Ibope no seu horário e aí nós resolvemos trazê-lo aqui para 96FM para compor mais esse time de apresentadores. Papinha, seja muito bem-vindo, meu amigo. E é doente, obrigado. Boa noite, Enio. Obrigado. Boa noite, Marcão. Grande Marcão. Meu conterrâneo Gustavo Negreiros. Luciano estava divulgando minha esposa. Ah, esse é o conterrâneo de Mossoró, né? Mossoró. Luciano, Gustavo é de Mossoró desde que nasceu, Luciano. Qual família? Negreiros, Luciano. É família tradicional em Mossoró, né? Gustavo, Dinata Sansão, sou seu fã, faz um bocado de tempo agora. O cabelo, falar um negócio, pense numa raiva que eu fico quando alguém vai tirar uma foto comigo e pega no meu cabelo, eu fico irado. Porque eu passo, eu tenho cabelo ruim, né? Eu passo meia hora botando gel, botando fixador. Mas tá bonito. Aí o cara chega e pá, meta a mão no cabelo. Cara, agora não há blitz você perguntar isso, não bicho no meu cabelo. Eu pensei, quer dizer, não meta a mão na minha bunda, né? É porque tem dia que eu termino de fazer o cabelo de esposa. Pô, tá sensacional hoje, tá massa. Aí nesse dia eu peguei a blitz. Pegou a blitz. Eu peguei a blitz semana passada, eu passei 20 minutos parado, eu não tirei a máscara, eu tava de boné, era 10 e meia da noite. Eu tava indo à Ponta Negra ali no banco 24 horas e a blitz me parou. Só que eu tava de óculos, tava com a máscara e boné. E o meu carro tem película escura nele todo dia. Só que me mata hoje. Aí o cara parou e veio com o fuzil, baixei o vidro, acendei a luz. Ele disse, essa película... Eu digo... É minha. É, rapaz, o meu carro tem película. Esse é o carro da esposa, eu tô no carro da esposa, ela também tem película. Ele disse, por que que você não ligou a luz e tá acesa? Ele disse, mas não dá pra ver quem tá dentro do carro, não. O cinto! Eu digo, é, eu vou colocar o cinto, né? Porque eu não uso. Você tava sem cinto. Eu não uso cinto. Não, Papinha, sério. Não, eu só uso cinto viajando. Eu só uso cinto viajando. Eu sou muito sincero, eu não uso cinto não, porque eu me sinto... Não, questão de segurança. Questão de segurança. Essa você já tinha me falado. É questão de segurança. Como é questão de segurança se você não usa o cinto? Papão anda comigo. Papão fica do lado. E aí, eu não vou conseguir, se Deus o livre, além do carro ter película 4 na frente lateral e trás, né, tudo do carro, você vê meu carro, mas você não sabe quem tá dentro. Sou eu quem tá, se tem alguém comigo. Delícia! De que forma eu tô. De que forma eu tô. Então, mas é questão de segurança. Não é questão de... Eu entendi. Então, o Papão anda comigo. Depois eu lhe digo quem é o Papão. Então, a questão de eu estar com o cinto. E no momento que Deus o livre guarde, o cara dá uma botada em mim, botada na linguagem policial, é o desvagabundo vindo pra cima de você. Eu não vou conseguir me libertar do cinto pra sair. Tirar o cinto. Não tenho como... Não tenho. Então, eu o cinto, eu só uso quando eu estou viajando. Ciro, vamos contar um pouquinho da sua história aqui. Vamos. Você começou no rádio. Há 32 anos, sexta-feira, completei 32 anos de rádio. 32 anos de rádio. Bom, comecei em São Paulo numa rádio... Na verdade, não era rádio. Era Sampa Comunicações em Diadema. Eram caixas de som e bocas de ferro penduradas nas palmeiras da Praça da Moça. E nos postes. Era músico o dia inteiro. E aí eu passava por ali todo dia e eu digo... Não tem ninguém falando nada. O cara diz, ninguém quer trabalhar de graça não. Isso eu quero, homem. Eu posso dar a hora de 10 minutos. O cara diz, fica à vontade. Foi onde eu comecei e de lá fui para Blumenau, Santa Catarina. Fazer teste em duas amissuras, que foi na Rádio Clube AM Blumenau. Através do Castrinho, que era o diretor, que me convidou pessoalmente. E por coincidência, o dono, não sei se você conhece, da 90 Super Hits também de Blumenau. O dono é Tony Duarte. Também fez o mesmo convite. Digo, rapaz, eu estou agendado daqui a 17, 18 dias eu vou ir para Blumenau. Ele disse, pois eu sou o dono dessa daqui. Fui para fazer o teste nas duas. Passei nas duas, só que o problema é que os caras queriam que eu ficasse morando em... Meu menino era recém-nascido e queria que eu ficasse morando em Blumenau durante a semana. Quando eu fosse, na sexta-feira à noite eu fosse para São Paulo. Quando eu fosse domingo à noite eu voltasse para Blumenau. Mas o que eles me pagavam, você ia dar só para a passagem de ônibus. Mas você sempre fez a editoria, você começou com a editoria de polícia ou não? Não, 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 não. Comecei como o Disque Jockey. Disque Jockey. É, comecei como o Disque Jockey. Eu vim começar a fazer polícia, na verdade, comecei a fazer polícia no Ceará. Ah, no Ceará. Em Parcajus, né? Inclusive mataram dentro de casa. Eu vim corrindo de barra de Parcajus para Mossoró em 93, quando eu comecei a fazer polícia realmente. Por quê? Por que houve? Ah, política. O dono da rádio, o Parcajus, Montemoro FM, foi prefeito da cidade vários anos, várias vezes. E foi até uma matéria do Fantástico, o prefeito que mais roubou no país, né? Né? Na década de 80. É, mas não, desceu o cacete do prefeito da cidade vizinha. Ah, não deu 40 minutos. Os caras chegaram com um revólver que parecia uma metralhadora. Aí eu saí pelo... Só com a roupa do corpo, vim embora num caravan a gás da rádio. O cara veio me deixar em Nacati. E eu nunca mais voltei lá, né? E a sua chegada a Natal, Papinha? Agora nove anos, né? Agora nove anos, é, nove anos agora de volta, a minha chegada a Natal. Foi através do Daniel Cabral. Daniel Cabral, hoje diretor da Tribuna do Norte, o Grupo Tribuna. Daniel, que eu chamo de papai, né? Daniel Cabral. Grande Daniel. Me viu na internet, me viu na internet e mandou me buscar em Mossoró. Eu na internet brigando lá em Mossoró com o Osamarelinho, dizendo que ia matar o Osamarelinho, né? Essa confusão, cara, isso me rendeu tanta coisa, meu Deus. Mas você trabalhava em alguma rádio, né, em Mossoró? Em Mossoró já estava na TV. Eu comecei... Eu trabalhei em todas as emissoras de rádio em Mossoró, né? Todas. Nunca contratado, né? Todas, todas mesmo. Geralmente, realmente, eu quando trabalhava, era o cara me colocava. Aí você trabalha aqui durante... Bom, por exemplo, na Difusora, agora por último, assim pra cá. Na Difusora eu trabalhava de quatro da manhã às quatro da manhã. Eu ficava com o carro da rádio na mão. Então eu não dormia duas horas por dia. Quando eu estava dormindo, mataram um, lá vai eu de novo. Quando eu chegava, mataram outro, lá vai eu de novo. Então eu não dormia nem três horas por dia na rádio Difusora. Mas isso em quê? Em troca de um programa de sábado, de domingo, que a rádio me dava de duas horas, três horas. E aí eu fazia meu salário dali. E aí comprei o horário na TV, lá em Mossoró, em 2007. Qual a TV? Não, na rádio da TV Mossoró. TV Mossoró, que era a rádio de Lair Rosado. Eu tinha o aniversário de Lair Rosado hoje. É, eu vi. Era a rádio de doutor Lair Rosado. TV Mossoró. E aí eu fui trabalhar pra fazer o quê? Uma passagem de cinco minutos ao vivo, todo sábado, no programa de pé quente. E de J. Regera, todo sábado. Cinco minutos eu participava fazendo apanhado de polícia da semana inteira, né? Mossoró e região. E nessa onda eu gostei. Eu disse, vou comprar um programa pra mim fazer polícia. Os caras, vai nada. Com três meses eu comprei por quatro mil reais o programa Linha de Fogo. Comprei um horário. Comprei um horário. Era uma hora. Depois comprei mais meia hora. Depois o programa tinha duas horas de duração. Uma às três da tarde. Era uma audiência de Mossoró. Era uma audiência. E eu fazia no Fusca, né? Aí eu já melhorei. Saí da bicicleta e já estava no Fusca, né? Eu passei muito tempo fazendo reportagem de bicicleta, né? Mas aí eu já estava no Fusca. Então eu fazia do jeito que era o cenário da TV. Era o cenário. Era plotado o Fusca. Hoje você é num carro cheio de película. Tem papão pra lhe ajudar. Mas antes de papão tem a Bíblia. Eu queria saber se essa precaução é pela sua história ou se as ameaças são frequentes. Dinarte, hoje muitas pessoas perguntam isso constantemente. A ameaça existe. Hoje não existe mais quase nada de ameaça. Porque quando o cara quer fazer, não ameaça. Quando eu cheguei aqui, houve ameaça. Quando eu cheguei aqui, tentaram... Coisas diretas. Já houve? Já! Tanto é que eu passei quatro anos andando com dois seguranças 24 horas, né? Passei quatro anos. Agora, do tempo de Dilma pra cá, que teve aquela crise toda, não tinha mais como o cara pagar dois seguranças 24 horas. Sai do meu bolso, né, pô? Não tinha como pagar. Então, hoje a gente tem o segurança que anda com a gente, mas aí, não digamos assim, 24 horas, não. Não. Mas nos locais que você acha que você deve levar, aí você paga uma diária pra o camarada andar com você. E tem um cara que anda comigo já há oito anos. Esse cara, que é da Rocan, inclusive, né? Ele anda comigo há oito anos. Eu disse, é o meu chefe de segurança. Geralmente, por exemplo, os shows que eu faço viajando no estado, quando a gente chega num canto e ele, primeiro, ele quer saber onde é o local. Eu não vou pra qualquer canto, que o cara me contrata. Não vale a pena, né, Inílio? Papinha canta também, viu, gente? Não vale a pena, né? Papinha também canta, hein? Papinha, como é a adrenalina trabalhar com polícia? É boa. É boa? É bom, mas já tive mais. Porque a TV hoje não me deixa fazer reportagem, né, Gustavo? Não me deixa fazer reportagem. Quando eu cheguei aqui, quando eu disse que eu andava com dois seguranças, é que tentaram me pegar lá no Nort Shop, no Partagem, né? Eles não atiraram em mim, que eu estava com minha filha no braço de menos de um ano de idade. Aí foi abortada a ação, né? Como é que foram pra me queimar? Mas naquela época não existia, quando eu cheguei aqui, não existia facção criminosa. De cinco, seis anos pra cá existe, eu estou aqui há nove. Naquela época não existia. Ah, papinha não faz, mas hoje não fala do jeito que falava no começo. Sim, mas antigamente, quando eu cheguei, não se tinha. Não se tinha facções como a gente tem hoje. A gente tem garoto de doze anos de idade que se você vai ali e pega fulano de tal, ele vai e pega. Então, como eu digo, hoje não se tem mais a ameaça de esse cara ligar pra você ou dizer, eu vou te pegar. É você ficar de olho em pé. É ruim? É. Mas é o que o cara sabe fazer. Adrenalina é boa. Pra quê? Porque ele só faz polícia quem gosta. Mas na verdade eu entrei pra fazer polícia por necessidade. Não é porque eu gostava. Eu entrei por necessidade. Quais são alguns valores ou argumentos que você tem que pra você são inegociáveis? Por exemplo, pra mim eu acho que tem um argumento que eu não mudo, que é Estado não tem que se meter na economia. Estado não tem que fazer empresa. Ou o país não está pronto pra descriminalizar acesso a armas. Quais são esses argumentos que você tem que você não muda de jeito nenhum? Você é a favor do porte da aposta de armas? Lógico, claro, 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 claro. Inclusive essa semana recebi o meu, a nova, troquei, papão, troquei papão. Eu estou com papão novo agora. Não pode um ponto 40, não? Não pode não. Vamos ficar em suspensos. Vamos ficar em suspensos. Vamos ficar no suspensos de papão. Mas eu sou a favor, Daniel, do porte de armas. Aliás, de um ano passado pra cá, apenas nove portos de armas, oito, nove portos de armas. Inclusive essa semana saiu o primeiro porte de arma digital, essa semana. O primeiro porte de arma digital saiu. Um advogado mandou pra mim, dizendo, pô, interessante, acho bom. Mas do ano passado pra cá, apenas nove portos de armas foram liberados no Estado do Rio Grande do Norte. Só? É, mas disseram o seguinte, o pessoal que toma conta do porte de arma na Polícia Federal é do PT. Não, não é possível. Não, é sério. Tanto é que... É sério. É sério. E pra liberar é uma complicação maior do mundo. Pra liberar é uma complicação. Porque o cara tá botando na cabeça que o porte de arma foi liberado, por exemplo, pra nós que somos da imprensa, principalmente quem trabalha no setor policial. Se é da imprensa, faz setor policial, você pode comprar uma arma, pode usar uma arma, pode ter o porte. Mas tá brecando. Ah, porque foi o Bolsonaro que liberou. É, tá existindo isso, infelizmente. Só pra você esclarecer pro nosso ouvinte. O que é o porte e o que é a posse, tá? O posse. A posse. A posse... A posse é compra e deixa em casa. Isso. Na loja. O porte é você poder levar. O porte é poder levar. O porte é... O porte é você poder andar com a arma. O porte é pra você andar com ela 24 horas pra onde se for. Muitos empresários têm o a posse. A posse, que é inclusive do local. Ela é do local. Eu acho imbecilidade, me perdoem dizer, o camarada... O cidadão pode comprar uma arma, mas você tem que deixar em casa dentro de um cofre. Ah, bom, pelo amor de Deus, vocês vão fazer a imbecilidade que fizeram os seguranças... Lembra do ex-prefeito de Caraúmas, doutor Aguinaldo Pereira? Lembra, lembra sim. Eu fui o primeiro repórter a chegar no local. Lembro como se fosse hoje. Só lembrando, o doutor Aguinaldo foi prefeito de Caraúmas. Tinha uma guerra muito grande. Com a família. Com o Simeão e os Carneiros. Simeão com o... E os Pereira. E os Pereira. Agora deixa eu perguntar. Na época eu lembro que ele não andava com a segurança que a polícia mandava ele andar. Não é isso? Não. Na verdade, quando ele foi assassinado, Gustavo Dinarte, Enio e Marquinhos... Quando ele foi assassinado, ele estava com três seguranças dentro do carro. Era um Santana, era o carro da época. Um Santana Prata. Ele estava com três seguranças. Agora uma imbecilidade, que eu vou dizer a você. Ele estava com a esposa dele. Que morreu também. Morreu também. Ela morreu, inclusive, jogada, ficou em cima da cerca, né? Eu fui o primeiro repórter a chegar, era às cinco e meia da manhã, quando eu cheguei lá, no carro da difusora. E os seguranças morreram. Inclusive, um levou um tiro no joelho que ele tentou rastejar. Ah, imbecilidade. Como é que você vai fazer segurança de alguém que necessita? E as armas grossas estão na mala do carro. Dentro do cofre. Na mala do carro. Então, o que adianta, Enio? Você, Enio Cinedino, empresário, Enio Cinedino, ele pode ter uma arma. Agora ele tem que comprar um cofre e botar dentro de casa. Ah, pai, pelo amor de Deus, pô. Mas esse o cara invadir sua casa... Deixa eu só contar uma história. O cara invadir, você dizer, peraí que eu vou tirar a minha arma de dentro do carro. Deixa eu só contar uma história aí de Daniel Cabral. Entrar lá em casa, o cara vai descer de pau, debaixo de bala. Ei, Daniel Cabral. Eu estudava com Daniel e o sonho de Daniel Cabral era ser correspondente de guerra. Quase de menino. Correspondente de guerra tudo. E aí Daniel entrou na TV Ponta Negra, acessou lá de Toninho e Silveira e teve uma chance de cobrir essa guerra lá em Caraúba. Isso que Toninho levou até Daniel pra Dubai, né? Pois é. Aí eu não sei não. Aí eu questiono você. Bom, aí Daniel foi pra Caraúba, ensinado. Chegou lá em Caraúba, morreu de fome, gordo, obeso, parou no primeiro a mercearia que veio pra comer. Aí, quando tava comendo, aí disse que chegou uma criancinha de 8 anos, aí bateu nele assim, disse, ei, mandaram você voltar, porque aqui você não vai filmar não. Aí Daniel pegou o carro, voltou pra Natal, disse, mas eu corro a correspondente de guerra. Que não consegue fazer. Mas era assim mesmo. Era assim mesmo. Olha, tinha Mossoró, tinha um repórter. Todo mundo tem o seu tempo, né? Eu sei que o meu papinha vai passar e vai vir outro cara pra substituir. Como teve aqui, tivemos Jota Gomes, tivemos o Biratan Camilo, que eu via muito na Rádio Cabo G, depois o Jota Gomes, depois o Paulo Wagner, agora o papinha, virão outras pessoas pra ficar. É natural isso. E eu sou muito, muito consciente disso. Mossoró tinha Shaolin. Lembra disso? Da Gazeta do Oeste? Não. Shaolin hoje é advogado. O Shaolin era o maior repórter policial de Mossoró. Era o mais respeitado. Ele chegou em Caraúbas pra fazer o velório de um desses camaradas, que era da família no Cipirira, ou do Simeão, ou dos Carneiros. E ele tava sentado numa cadeira de balanço, o caixão do cara lá, e ele tomando um café quando chegou alguém também, lá na área, e disse assim, você que é o Shaolin do jornal Gazeta do Oeste, você tem cinco minutos pra sair daqui e correr pra Mossoró. Ele só fez se levantar. Não fica não, cara. Daniel disse que o Médici era uma empresa de altura. Papinha, você é reconhecidamente, se não for o maior, é um dos maiores da história do rádio-jornalismo e televisão policial. A minha pergunta é o seguinte, você quando tá com sua família, você leva uma vida normal? Você leva sua vida normalmente? Você vai a lugares públicos? Eu tento, eu tento. Você vai a lugares públicos? Você vai a uma praia? Você anda com frequência com sua família ou você toma determinadas precauções? Eu tomo as precauções necessárias, mas eu ando com minha família. Eu sou um cara muito de família. Eu sou um cara muito de família. Eu gosto muito de final de semana, hein? No final de semana, eu gosto muito de estar com a mulher, os meninos e a cachorra. Ah. A Kiara também, aqui e por lá, vai com a gente. E aí você passa a semana todinha, papinha, dando notícia ruim. Dando notícia ruim. Aí você consegue chegar em casa e dar uma relaxada, esquecer? A gente tenta esquecer quando chega, porque não tem coisa mais legal do mundo que é você chegar em casa e o menino cair em cima de você, né? É verdade. Então tem o menino ou tem a cachorra, né? Tem o cachorro que também dá o amor verdadeiro, isso não é clichê. Eu passei 10 dias de Covid isolado e quem não saia da cama não era a mulher. A mulher na rede ou na cama, mas do meu lado era a minha cachorra. E variavelmente você, como jornalista policial, você faz críticas à polícia militar. Como é a sua relação com a polícia? Muito boa, muito boa. Eu digo muito o seguinte, policial que não gosta de mim é porque faz coisa errada. Eu não concordo. Disse hoje na TV, hoje almocei com os policiais de Mossoró, Capitão Almeida e mais três policiais. A gente se viu depois de um bocado de tempo aqui num restaurante de Natal. E aí a gente conversando sobre o que aconteceu em Fortaleza. ontem, né? O policial ter jogado aquele carrinho de frutas do amor. Aquilo é ridículo. A gente colocou no patrulha da cidade. Aí, mas por que que você vai utilizar-se da farda pra chegar e derrubar um carrinho de fruta do cara? Não, porque o cara parou em frente ao posto policial e a gente cismou que o cara podia estar com maconha dentro das frutas. Aí você chegar e fazer um negócio daquele, cara, daquele era pra ser excluído da polícia, hein? Verdade. Eu não acredito, nunca nem gosto, quando a polícia diz assim, policial, a polícia não presta, não. Em Fortaleza, não foi? Em Fortaleza, lá no bairro Floresta, né? Na Lagoa do Urubu. A polícia não presta, não. Papinha é babão da polícia, não. Eu sou cidadão de bem. Pra mim, quem não gosta da polícia ou é bandido ou tem um bandido na família. É igual quem não gosta do papinha. Eu não faço mal à música, bom. Eu detesto vagabundo. Mas não faço mal à música. O que que a pessoa deve esperar segunda-feira pra ligar o rádio? Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar só uma coisa. Você falou isso no nosso vídeo, que a gente tá veiculando aí, e também no spot. Você é a favor da pena de morte? Já fui. Já fui. Foi o que houve. Já fui. Na verdade, Dinarte, eu acho assim, se a gente tivesse pena de morte, só quem ia morrer... Eu vou falar aqui, o que falava o Daniel Maia, que fazia o programa de TV comigo lá, que era o único programa de TV que tinha dois negros apresentando, né? Eram os dois neguinhos. Ele dizia muito. Se tivesse pena de morte, eu vou falar o que ele usava. Só ia morrer preto, pobre e puta. Concordo. É, quer dizer, político que rouba pra cacete, que a gente sabe que de 513 deputados federais que nós temos na Câmara, dos 513, tem 13 que presta. É, e... Tem 500 traficantes, tem um bocado de traficantes, de estuprador, de bandeira... E o político, e é como ele disse, e o político que rouba, o político que desvia dinheiro, ele é tão assassino quanto o cara do meio da rua. Claro. É, eu tava vendo uma reportagem que o pessoal colocou, uma revista americana colocou, as pessoas querendo colocar, atribuir, colocar um crime, falar de um crime, desses políticos que desviam dinheiro da saúde, da educação, são tão criminosos quanto homicida, né? Então, é exatamente isso que o Papinha tá dizendo. Você ia perguntar alguma coisa pro Papinha? É, segunda-feira, 5 e meia da manhã. Por que todo mundo deve se tonizar na 96? O que é que você vai trazer pra 96? Aproveita e responda a Gino Play. Como é que... Eu não entendi, peraí, porque o meu diretor botou aqui, o meu diretor dos patrulhos, ele acabou de botar aqui a matéria pra mim, que ele tá ouvindo a gente. É, Ginaldo Bezerra, manda um cheiro, quero bem, módulo. Cheiro, Gigi! O que é que o ouvinte deve esperar, segunda-feira, 5 e meia da manhã? Por que tem que ligar a 96 e escutar Papinha ou assistir? Porque a gente vai defender o povo, não se tem, eu não tenho partido político. Eu não tenho partido político. Eu no rádio, na televisão, sempre briguei pelo povo. Eu sou contra essas sacanagens que acontecem, como por exemplo, o caso do policial lá com o vendedor ambulante, de querer derrubar, porque o cara parou em frente a um posto policial. Eu não, tem que ter alguém, aquilo que a gente falava também no vídeo. Acho que o cidadão, ele tem que ter vez e voz, não é só no rádio. E se eu sou um radialista, se eu sou um comunicador, eu tenho que ser defensor do povo. Se é pra gente aplaudir a prefeitura, a gente aplaude dependendo do que fizer. Se fizer coisa errada, a gente não vai aplaudir de forma alguma. Papinha, por que é que você resistiu ao canto da sereia e não cruzou a linha da política? Rapaz, eu vou contar uma coisa pra você aqui. E eu, ele perguntou sobre a família, como é que é a minha situação com a família, esse é normal. É normal, ele manda aqueles cuidados e tal, mas a gente pede a privacidade, você sabe disso. A gente pede a privacidade. Eu chego no estacionamento da TV de Narte e eu tenho 5, 6 pessoas todo dia me pedindo pra pagar água, luz, remédio, cadeira de roda, casa, pra fazer um puxadinho em casa, pra comprar uma cesta básica. Isso há 9 anos, todos os dias. Se eu for político, eu não vou conseguir mais dormir de forma alguma. E principalmente, final de semana, que eu disse que eu sou muito família, se eu for um político, porque eu sou papinha, 24 horas, onde eu for, eu sou papinha. Você é de natação em qualquer canto, não existe isso com você. Ele vai ser o dono da 96 e a FEMONITAN. E eu, que sou um cara visto por toda a população norte-ugrandense, eu vou continuar sendo papinha. Se eu for político, eu não vou ter. Eu, primeiro, que eu não vou mudar o sistema. Eu tenho medo de entrar na política, vou ter medo de entrar na política e virar bandido igual 90% da Constituição. E deixa eu contar aqui um segredo pra vocês. Vou dar aqui. Eu vi com a matéria aqui no blog do Gustavo Negreiros, de que Luciano Huck vai indicar o partido, o vice de Hermano Moraes. Hermano Moraes esteve lá em casa com o Rafael Mota, me convidando pra ser o vice de Hermano Moraes. A gente conversou quase três horas lá em casa. Depois, quem conversou e queria que eu fosse o vice-candidato, vice-prefeito da tal candidato era Kelps Lima. Não dá, cara. Eu acho que eu tô aqui há nove anos, toda a campanha política, o cara diz, papinha tá fazendo isso porque é candidato. E eu nunca fui candidato. Tive vontade? Tive. Lá em Mossoró? Tive. Ia ser candidato a vereador? Ia. Já chegou a ser piscada pela mosca azul e aí começou a andar e depois voltou. Mas não é, acho que não é minha praia de nártico. Eu prefiro apoiar alguém que tenha ficha limpa. Aí eu apoio. Porque em 32 anos de raiva, a única campanha política que eu não trabalhei foi a campanha passada. Porque os três candidatos que me procuraram tinham ficha suja. Eu não vou jogar meu nome na lama por causa de um apoio financeiro. Ah, em nome, pra concluir, papinha por quê? O nome papinha? É, por causa do bordão. Por causa do bordão, né? De que Daniel Cabral pediu pra estrear o programa e tivesse um bordão. Só que eu não tinha um bordão. E eu não gosto de usar bordão que outras pessoas usam. Como por exemplo, bandido bom, bandido morto. Isso um cara já dizia há muito tempo. E eu não tinha bordão. Eu não gosto de imitar ninguém, Dinarte. E eu passei uma noite sem dormir pra saber que bordão eu teria no dia da estreia. Até que me veio na cabeça do cara, isso eu conto sempre, o cara é preso com três quilos de maconha e o cara dizia que é pra fumar. Tipo, pô, quer enganar? Quer amigo? Três quilos de maconha e dizia que é pra fumar? Quer botar papinha na boca do neguinho? Aí surgiu o bordão, né? As colheres. As colheres, né? E eu cheguei a ter três mil colheres, né? Eu cheguei a ter que o povo me dava nas ruas. Você me disse, você me disse que você era presenteado com colher. Ainda sou até hoje. Eu vou contar um parênteses. Tem uma história aqui, então, um ouvinte tá dizendo, João Lujus, que você imitava Cid Magal na escola Luiz Gonzaga. Ih, rapaz. Que história é essa? Cid Magal. Mas, é, inclusive eu pedi pra mamãe... Você pode fazer agora? Não, não faço, mas... Na verdade, eu comecei a cantar Cid Magal, eu achava legal pra caramba, né? Tenho aí. E eu gostava das camisas do Cid Magal, porque era apertado aqui, ficava frouxo aqui, né? Eu achava legal o estilo do Cid Magal, o Cid Magal, né? Eu achava legal. Mas a limitação de cantor, quando eu comecei a cantar, na verdade, né? Eu sou o único cara do Rio Grande do Norte a ganhar o show do Calouro do Cid Magal. Até hoje, o único sou eu a ganhar o show do Calouro, né? O que não foi buzinado, né? Foi eu. E... Que ano foi isso, Papinha? 3 de junho de 90. E qual foi a música? Ainda ontem eu chorei de saudade, Mons de Fran. Por favor, você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Eu ganhei 3 salários mínimos nesse ano, né? Então, eu imitava Carlos Alexandre, que foi um grande amigo meu. Essa amizade que eu tenho hoje com o meu irmão, meu querido Zésio... A amizade que eu tinha com o Carlos Alexandre era muito maior do que a amizade que eu... A minha amizade com o Zé Zou é de irmão. A minha convivência de Zé Zou já é um irmão, é um irmão que eu tenho, que ele me dá um trabalho desgraçado. Mas a amizade que eu tinha com o Carlos Alexandre, porra, era muito maior. Eu vivia na casa de Carlos Alexandre todo dia, toda noite, quando ele tava sem fazer show, tava na casa dele, na Cidade da Esperança, lá no Jardim América. Então, eu comecei a imitar, cara, porque eu imitava a mesma voz do Carlos Alexandre. E ganhei um concurso, o primeiro estúdio de rádio que eu entrei na minha vida, foi a rádio Cabo Giro Natal. Valmi Mangabeira, eu acredito que ainda trabalhe lá. Valmi, que é da Cidade da Esperança, irmão de Alnice Marques Mangabeira, radialista que tá em Baraúna. E Valmi me levava pra cantar, porque tinha um concurso, eu acho que o nome do cara era Martins Filho, um radialista, que tinha à noite um programa lá. Martins Filho, um concurso. Quem cantasse uma música de cada lipeira e Carlos Alexandre, iria ganhar a coleção autografada por Carlos Alexandre. E eu era fã, mas não o conhecia. Só que o povo cantava pelo orelhão, né, com o telefone, e eu era o único que ia cantar no estúdio, cara. Eu ganhei, e aí foi quando eu conheci o Carlos Alexandre e ficamos amigos. É por isso que eu tenho o Carlos Alexandre e o Júnior, pra mim é um filho que eu vim nascer, aquele menino. Olha só, só um testemunho aqui, já tá terminando esse bate-papo, nós somos amigos há algum tempo, eu e Papinha, a gente sempre teve a vontade de trazer o Papinha pra cá, e aí o que eu queria dizer pra você, Papinha, é o seguinte, você como líder, campeão absoluto da audiência no seu horário, você consegue bater toda a poderosa Globo no horário, já há anos e anos e anos e anos e anos, é realmente um feito realmente inacreditável. Então assim, eu queria dizer pra você, você quer fazer mais alguma pergunta pra Papinha? Não, eu queria só mandar um recado pra ele, que o Zé está aqui me dizendo aqui no WhatsApp, se você mentir aqui, ele vai desmentir na mesma hora, e mandou uma foto aqui do carro dele, ó, na 96. Um abraço, Zé. Um abraço, Zé. Olha aqui, tem que escutar o Zé. Tá aí, o Zé escuta sempre o programa. É, pois é. Tem como escutar o canal. Papinha, eu queria dizer pra você que é um prazer recebê-lo aqui. Nessa família 96FM, tanto você como eu, a gente tinha esse desejo há muito tempo. É verdade, agradeço, cara. E eu queria só agradecer a você, como desejar toda a sorte do mundo na sua estreia, próxima segunda-feira. Eu que agradeço. Só dar um depoimento aqui, no dia 25 de setembro do ano passado, foi a primeira vez que eu falei com o Papinha. Eu estava passando por um problema grande, eu fui aqui na rádio, e logo de manhã, um dos primeiros telefonemas que eu recebi foi do Papinha. E eu sou sempre muito grato ao Papinha, e é uma honra muito grande estar aqui sentado ao lado de você. Eu sou seu fã, eu acho que você, claro que você tem um QI mais elevado que o meu, mas você acha que é um Papinha na cor branca. É falar o que tem que falar sem medo de dizer a verdade. Agora, como o povo diz muito aqui, Juno Play, só interromper, o Reginaldo Bezerra está dizendo que o cara que a polícia jogou o carrinho de frutas, ele foi preso por um mandato de prisão que ele, por homicídio, o ano passado. É, estão falando aqui que ele é homicida, né? Está falando aqui. Então, você é o seguinte, você é o cara que, eu gosto, o povo diz muito, Gustavo fala demais, não sei o que, não sei o papinha. E o Dinarte é aquele cara que a gente achava que Dinarte que ia ser o Gustavo para falar a palavra. Só que o Dinarte é o cara mais... Esse é mais na minha. Ele é mais, pode dizer, mais equilibrado. Mais equilibrado. Eu não imaginava que Dinarte fosse assim, tão centrado, tão... Dinarte é um lorde. Ele consegue, né? Ele consegue. Eu não consigo, eu sou igual um... No tempo, eu me lembro, papinha, que no tempo do Fórum e Carla foi a minha época de porra louquice. Aí eu já paguei a disciplina. Papinha, mande só um alô. A gente muda, né? Com as porrada que a gente leva, a gente muda, né? Papinha, mande só um alô para a Carla Simone, porque ela é sua fã e ela quer um beijo. Carla Simone, beijo para você. Obrigado pelo carinho. Tudo bom. Bom, pessoal, Enio, quero agradecer, cara, a você ter me chamado, convite. Agora, deixa eu dizer, deixa eu confessar uma coisa. Quando você mandou o Zap para me dizer, negão, quero falar com você, eu saí de casa e eu disse, Samuel, eu disse, você quer ver como é para eu ficar no lugar do Luiz Almeida esses três meses e depois ele me botar o doutorário? Quando você falou, eu sonhei com isso. Eu sonhei, literalmente. Aquilo que eu boto na cabeça, não tem para ninguém, não. Quando você, eu não me arrepia em tudinho. Quero agradecer o carinho, quero agradecer o convite. O nego, o negão Zezo, que me deu uma força grande, você sabe disso, eu sempre luto. É verdade, é verdade. E dizer que eu sou seu fã e estou realizando mais um sonho em minha vida. Nesses 32 anos de rádio, o meu presente foi o convite para trabalhar na 96 FM. Obrigado. E você e os ouvintes não irão se arrepender. E não pense que eu vou falar só de polícia, porque não é não. Vamos bater em quem tem que bater. E vamos defender quem tem que defender. Seja muito bem-vindo à família 96, Zezo. Ô Zezo! Ô Zezo! Vai, mano! Você é muito ervalo, você é muito ervalo. Pô, eu sou bonito, pô. Seja muito bem-vindo, papinho. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, obrigado. Pô, ele me aperreando aqui, ele me aperreando aqui, pô, saiu. Grande papinho, um grande abraço, Ciro Robson. Segunda-feira, hein? Dia 31. Que horas? 5h30 da manhã. 5h30.